Oi, tudo bem com vocês? Estão procurando alguma coisa em específico? A gente tá aqui pra uma despedida de solteira. Ah, saquei, saquei. Vai ser naquela direção. Obrigada. Minha irmã mais velha, Tara, vai se casar e recentemente fomos comprar vestidos de madrinhas. Os peitos são muito grandes. Tudo é grande demais, não são só os peitos. Posso usar meu coturno? Não. Desculpa. Enquanto ela planeja o casamento, nós planejamos a despedida de solteira. Então, essa tarde, vamos comprar alguns apetrechos. O que você acha que deixaria ela mais desconfortável? Eu vou me casar com meu noivo, Jessie. Somos originalmente de Pittsburgh, então eu pensei que lá seria o lugar perfeito pra celebrar meu casamento. E ainda tenho amigos lá. Jogo de argolas na banana. Tem que segurar ela? Não, coloca entre as pernas. É, tem que segurar ela com as pernas. Esse é estranho, então vamos levar. Esse é estranho, é. Eu tô muito nervosa que a Riley e a Shauna vão me surpreender com coisas obscenas nessa despedida de solteira. Eu não quero que seja vulgar. Não quero que seja obsceno. Por que a gente não pega um pacote de cada confete? Assim ela vai ter que tirar até da boca. Quer dois saquinhos de confete? Claro, isso é mais incômodo. Oi, vocês podem me mostrar a identidade? Eu preciso tirar pra você? Ou você tem que escanear? Não. Tá bom. Tá bom. E você? Aqui é a minha carteirinha de vacinação. Beleza. Obrigada. Meu primeiro pensamento foi... Ela é uma criança. Eu fiquei meio chocado no começo, mas... Enfim, eu fiquei surpreso, como qualquer pessoa, quando descobri que ela era adulta. Que as duas eram. Parece que... Outros clientes da loja fizeram o funcionário vir até a gente pedir as identidades. Quando as pessoas querem verificar a minha idade, isso me irrita. Porque, na maioria das vezes, não é pelo negócio, não é por mim e minha segurança. É só pela curiosidade. Eu não vou olhar pra você, pros seus brinquedos sexuais que tá comprando e vou pedir sua identidade. Cuida da sua vida, cara. Quer uma pinhata de pênis? Eu pensei nisso, mas eu acho que ela não brincaria com uma pinhata. Mas eu não quero brincar. Eu quero deixar ela desconfortável. Isso deixaria ela desconfortável? Sim. Tá, então vamos levar. Que pacote pesado. Isso foi um trocadilho? Não, mas agora é. Tara é, sem dúvida, a mais diferente entre nós três. É, ela é a mais... Conservadora. A Shauna é quem faz, por exemplo, aquela cena em público. Faz a cena. Eu sei lá. A cena. É, tipo, em público, ou tipo com a família, com os nossos pais, é como se ela tivesse algo a provar. Tipo, que ela é adulta e que ela pode falar essas coisas, sabe? Mais alguma coisa? É, acho que tá bom. Acho que pegamos muita coisa. Porque eu poderia fazer compras o dia todo. Eu sei que você poderia. Tem coisa caindo aqui. Ah, qual é? Você consegue colocar no balcão. Não, eu não alcanço mais que isso. Acabamos levando uns jogos pra festa. Levamos confete. Um vibrador também. Ela vai matar a gente. Ela vai matar a gente, mas vai valer a pena. Será? Por favor. O que é melhor do que fazer isso com uma irmã conservadora? Eu espero que a reação da Terra seja boa. Depende do humor dela, é claro. Se a Terra não tiver de bom humor quando a gente der os presentes, ela vai jogar tudo na nossa cara. É verdade. Meu Deus. Obrigada. Isso aqui tá muito pesado. Eu posso levar uma sacola. Eu posso levar uma sacola.